E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay exclusiva da E3 Dessa vez uma gameplay de Call of Duty Black Ops 4, tá? Espero que vocês gostem de mais essa gameplay, se você não ouviu o último vídeo Tem um link aí na descrição, é a playlist de tudo que eu joguei na E3 Clica aí, dá uma olhadinha, que tem bastante conteúdo muito legal E o COD é o segundo vídeo, tá? Então o primeiro vídeo eu joguei com o personagem em cru E nesse vídeo, como vocês estão vendo, eu já estou arrumando a minha classe Por quê? Porque na primeira partida eu fiquei batendo papo com o Lucas Mas ele não arrumei meu personagem, né? Aí nessa aí eu fui equilibrando ele e tal Pegando os negocinhos que eu imaginava que era maneiro e tudo mais Estava jogando no console, estávamos jogando, eu não lembro Talvez eu não lembro, eu não lembro se era uma Xbox One Acho que era uma Xbox One, não, acho que era um Play 4, mano Não lembro, mas era um console Estava jogando no console, que não é muito minha praia Mas o jogo está muito gostoso, com gráficos muito legais E vocês vão conseguir perceber isso nessa gameplay Espero que vocês gostem E eu conto muito com o apoio de vocês Eu fui pra Los Angeles pra E3 pra gravar conteúdo pra você Então mesmo que você pode fazer, deixar seu like E um comentário bem fofo de sendo patife, eu te amo Demorou? No mínimo No mínimo que você pode fazer é isso E aí eu tô armando minha arma Eu vou jogar mais uma vez com a função guerrilla Eu vou ser honesto que eu não entendi muito bem Porque lá em cima você tem as funções Como vocês podem ver ali, ó Guerrilla, Frontline, Tactical, Heavy, Fire e Marksman Mas dentro você tem os personagens Pelo que eu entendi, os personagens definem o especial E a classe define as armas Alguma coisa assim Mas eu não tenho certeza Eu vou ser honesto que eu não estou estudando muito esse code não Então eu só fui, joguei, gravei E trouxe aí pra você essa partida Eu já partido e joguei mal Mas essa aqui, amiguinhos, ó Fui com a Battle E por via das dúvidas eu fui com ela Porque eu já tinha uma noção de como jogar Eu não sabia exatamente, ó Então vocês viram, pode pegar o personagem E a classe do personagem Então eu acho que essa é a pegada, tá ligado? Os personagens estão bem legais O character design deles está muito bom Como vocês podem ver eles estão bem Característicos Olha o Rin, velho Tatuagem em zona aqui Vamos ter um moicano desse Igual do Rin Vamos ter um moicano e uma tatua aqui Fica irado, tio Vou ficar com uma puta cara de mal do caralho O Torque também tá maneiro, ó Tá maneiro pra caralho Então vambora A partida já começou em 3 segundos Como vocês sabem O meu time tava um pouco desequilibrado Do outro lado tava a equipe do Lucky Salamander E agora preciso ver a diferença Tem algumas diferenças bem gritantes Uma delas é a mira laser E o Rapid Fire E eu coloquei um negócio pra me ajudar no recolher Então só se liga Não é o primeiro Olha como eu começo a partida Antecipei a bombeta Peguei o ponto Se liga, só se liga Só se liga, só se liga Só se liga por aí, ó Olha a diferença do personagem, né Com o Rapid Fire, com a mira laser Com o negocinho pra controlar o recoil Já me relei E tava defendendo o Hardpoint Sem a menor preocupação, né Meu irmão E aí já manda aquele quadro aqui O maroto com o King Slayer lateral Já peguei mais um maluco ali Mas aí eu vacilei Cadê eu de ver se é só estrelfado Dei muita cara Mas o ponto era nosso Meu time tem que trabalhar também, né Pô, pelo menos seguro Que eu já fiz ali E eles foram Seguraram Consegui voltar Beleza Deitei um pouquinho Dei aquela segurada Tentei girar, deirar Olha esse maluco, olha esse maluco Essa aqui é engraçada Ah não, essa não Tem uma outra aqui engraçada Que eu tô deitada Mas esse é um cara que fica desesperado Que ele não consegue abaixar a mira Eu não entendo O cara não consegue mirar pra baixo Engraçado Mas enfim Fiz minha parte Peguei o ponto Matei cinco Agora era só, né Continuar Manipulando aí a vitória Já circulei Devei aquela bombeta ali, ó Pum Já levei o maluquinho Mesmo morto Porque é assim, velho A gente não espera nem estar vivo Pra matar os brothers Continuei dando a volta Vi que os caras já pegam o ponto Meu time neutro Meu time aí Decidiu não fazer nada Como vocês podem perceber Então Lá estava eu novamente Estrefando muito mal Eu devia ter estrefado um pouquinho melhor Eu conseguia levar um double kill Mas tudo bem Circulei Meu time pegou o ponto Eu apareci ali também Vou até pegar Olha o desespero, né Olha o desespero é tanto Que eu não confio nem mais no meu time Eu já queria matar meu próprio time De tão complicada Que estava a coisa, né Olha aí Machucadíssimo Tomei tiro dos dois lados É isso, mano Meu time vai três Para um lado inteiro Morre Eu vou do outro Nessa eu ragazzo Já estava no meu time Ainda deu uma melhoradinha Mas vou te falar Que estava feia a coisa também Beleza Aí aquilo Viu o cara de longe Olha aí Apanhando que sei, né O malu correndo No meio do nosso time Nem faz nada É lindo É lindo Olha aí Você vê, mano Você é quatro caras do meu time Atrás de mim Como ninguém batou aquele cara Passado Mas beleza Aí pegamos o hardpoint Eu achei esse ponto aí Apelinho Apelinho Eu apelinho Se liga Se liga Como que apela no joguinho Mais trinta e poucos segundos Esse é o modo Esse é o modo que você domina um ponto Durante o tempo O que ele põe seu Você fica ganhando pontos E de repente ele Ah, garoto Só que eu tomei também Aquela balaça na cara Já me curei Já mandei o meu robôs Para dentro Aí já foi contestada A galera apanha no que sabe Hardpoint nosso Furinha rodada O bagulho Estou no fundo E ligado Estourei mais aquele ali Segurei bem esse ponto Ninguém conseguia pegar Aproveitando do lado Eu tava cuidando Aí já tava com o combo Skillzinha show Devia ter usado agora Veio molíssimo Não usei Mas tudo bem Tava rolando Olha eu Olha o ponto de frente de ponto Tava foda, velho Eu tava encrespado nisso aqui Ai, eu mei pra caralho Amazô Aí Também tiro nas costas Furades Grenades Vamos ver se eu consigo Pegar uma skillzinha na grenade Eu acho que eu peguei Uma skillzinha na skillzinha Que eu lembro aí Ah, desespera, desespera Mas mais um hardpoint Pego pelo patifon Aí o maluco ali nas costas Deixou o outro cara Passar vivo É ótimo, né Você vê que a parada Tava tranquila E um pouco nervoso Eu tava de shoot head já Eu tava quase shoot head Mas eu não tava ganhando Eu falei, não Se eu tô dando pra ganhar Tá suave Mas como a gente não pode Cantar a vitória antes da hora Né, pessoal Essa é a regra da vida E ó, moleque Olha aí O patifão vai passando Com a mina, meu irmão Não vai deixando ninguém Tá louco Beleza Os caras estavam com o ponto vermelho Aí eu já comecei A ficar revoltado Porque pra mim A gente tava com muito mais pontos Que os caras De repente Os caras começaram Já a ganhar mais pontos Que nós O pão deles vale o dobro Tava com o Hellstormzinho Já mandei aquele Pode ir pra ganhar nós Mureque Mandei um Hellstorm horroroso Mas levei o maluquinho Aí ó Já peguei um vacilão Por que que eu não me rilei Se rila pra ti, seu imbecil Meu amigo Olha o que eu vou Por esse pô Ó, aí na esquerda Demorei muito pra ver o radar Capriçal Eu assistindo bem o gameplay Eu tô ficando aflito Me desculpem por isso Quando o jogo lançar Eu vou treinar Vocês vão ver Treinar, botei timinha Aí quero ver Senhor Lux Salamã Me dá dois reazinhas no jogo Vou até jogar no console Só pra bater no lunch Deixei o cara pra trás Eu sou muito negligente Com o radar Eu faço uns bagulhos Que meio é um amigo Uma coisa legal também É o fato de Que eu usei muito pouco É o fato de que você Usa uma mão com o Guedes Então por exemplo Você pode puxar a granada E atirar com a mão direita Então eu poderia muitas vezes Ter ficado com a granada Puxada e atirando Mas eu demorei um pouco Pra me ligar disso Nem porque eles anunciaram Mas eu demorei muito Pra lembrar Que eu podia fazer isso Tá ligado Vocês vão ver Durante o jogo inteiro Aí que eu sofri Aí do nada Do nada, mano Olha o placar, velho É muito revoltante, tiozão Na moral Por que você já tá Um burro de ponto, mano? Olha, mano Percebam que meu time Não mata ninguém, velho É incrível Eles têm uma habilidade Sensacional de não matar ninguém Eu tô impressionante É que eu sou ruim, mano Você não pode ficar Sobre minha responsabilidade De carregar no código Entendeu? O código eu sou carregado Enfim Aí como vocês podem ver Os caras já passaram a gente Eu não sei Eu não sei como que isso acontece Tão rápido Do nada Toda a pontuação virou Mas tudo bem Aí tentei segurar o máximo Que eu conseguia do hardpoint Segurei a granadeira Aí já vi de onde os caras Eles não viram e tal Eu já segurei o dinheiro que deu Olha, eu não levei esse maluco Não contou Deu lag no meu tiro Mas tudo bem E aí, mano De novo na frente 142 Eu com 4.500 pontos O melhor time dos caras Que é o Luck 2.600 Tá nesse nível A treino E ó Perdemos de novo Aí eu dei mole também Aí eu dei um mole Aí eu dei um mole Que meu amigo Eu não consigo falar pra vocês O tamanho do mole Que eu vi Mas foi um baita de um mole Mas acontece Acontece Beleza Outro ponto Eu peguei Dei outro mole Dei as costas Aí já tava emocionadíssimo 4.600 O Luck A pontuação dele subindo Com o meu time ali ó Na frente de novo Contestando o último ponto 2 minutos e 25 ainda Pra partida acabar E não acaba Não acaba Não acaba Não acaba Eu tentando de qualquer jeito Segurar o que eu consigo Granadeira O que deu Nada resolve Tem um cara no fundo Pegando ponto Eu sei munição Fazer ruxar nele Já tinha matado O 3 Já matou o 4 Matou o 4 Aí o quinto me levou E aí olha o meu time Cadê o meu time Não dava né Não dava Tá legal É bom que esse código Esteja assim É bacana a gente pensar Que a gente precisa De teamwork né No jogo Acho que é uma característica Bem bacana Pra um FPS Você não Quer dizer Uma pessoa pode ser decisiva Mas um time trabalhando bem É muito melhor Do que tipo Um maluco só Tentando brilhar Tá ligado Isso aí Isso aí Esquima pra caramba Fora que é a parada das classes Não poder repetir tanto E tal Então os personagens Isso tudo Deixou Uma dinâmica Muito legal Olha o meu time O cara não consegue matar ninguém É surreal Conseguimos segurar O vídeo onde tava vindo o cara Me cura Ih, que legal Aí a placa de captura Dá uma trollade 160 a 173 Sim Esse nível de aperto Távamos novamente aí Perdendo a partida Que era já pra tá ganha Fiz o que deu Olha a pressa Já deu um Puxei a mira Acertei o maluco Na granete Mandei outro hardpoint Kill ali Suable Ponto é nosso Tudo nosso E nada deles Entrou 178 A 168 A 177 Não precisava de muita coisa Pra gente ganhar essa partida O jogo ainda colaborou Me colocou no spawnado Lá do hardpoint Já cheguei como Levando o malucão ali Tinha granadeira Já puxei ela Já mandei Já emocionei pra cacete ali Já dei no outro Uma outra vez De flagjacket Não caiu Segurou Tancou duas Dois Meu tiro mais forte E aquilo mano 179 a 186 O placarapê Tá difícil Eu fiz o meu melhor Eu juro Vocês viram Mas não foi suficiente Talvez Era faltava um minuto e vinte Pra gente Sabe o que é legal Do hardpoint Sabe que o final É muito emocionante Nossa É muito emocionante Correria maluca Ponto contestado Campo vazio Campo nosso Tudo nosso E nada deles Aí já sabia de onde os caras vinham Atecipei uma bombeta Acertei pra avaliar Mais um flagjacket O maluco chegou Rotacionando na pistola Ó essa diventa aqui Adora Ó Ó O cara vem correndo Pensei que ele Era o Super Mario Ele quis pisar na minha cabeça E me esmagar Mas tá tranquilo 198 a 187 Faltando um minuto E três 202 agora E a gente tentou pegar o hardpoint De novo por cima Pra saber que funcionava Ninguém olhava pra paretinha ali Consegui levar mais um maluco Peguei o hardpoint mais uma vez O bagulho não ia Eu mostrei Ele não vi no radar Esse cara Mas eu levo ele E aquela curei E tomei nas costas Porque você tem que curar Recarregar E preparar a bomba Aí não dá Aí é muita ação Pra uma pessoa só 7 mil pontos quase Olha aí que beleza Eu desesperado mano Eu corri Eu ruchava no hardpoint Só pra Olha Nossa Mas aí eu dei muito mole de novo né Eu dei muito mole mano É falta de hábito né É sede ao pote né Então eu pulo Que nem um louco Mas aí Aqui ali Era pra ter levado um Ah daqui o sensacional Olha Aí quando você menos espera O cara chega escorregando E te mata Perfeito pra emocionar né Uma situação dessa 215 a 205 Eu tinha esperança ainda Olha Que Aí joguinho finíssimo hein Aí aquela jogada Pra dar replay mano Eu vi esse cara no radar Não lembro porque Eu não achei ele Circulei Que foi um erro Devia só ter entrado No hardpoint de uma vez Vi o maluco ali Decidi ignorar ele E vou me arrepender disso em breve Eu lembro que na hora eu falei Não devia ter ignorado aquele cara Dei muito mole Mas tudo bem É só que eu precisava pegar o ponto 25 segundos Os caras 20 pontos na frente Só o que eu pensei era Vamos dominar esse ponto Meu parceiro A gente precisa pegar esse ponto Aí o inteiro ponto Tá contestado O maluco aí não tem Só deixando o tempo passar Tava com a granadeira Já puxei a filhota Tamo circulando Precisava segurar o ponto Comecei a subir a granada ali Mais um flak jacket E me matei Pra fechar com chave de ouro né Emocionadeira 12 pontos Segundos parado 233 233 Eu não sei porque Eu ainda corri em direção Ao negócio Ele tinha esperança Aí eu vi isso aí Já entrei em desespero Já tentei levar o que deu Já morri de novo 5 pontos Alguns segundos 7500 pontos Patifão 6100 O melhor time dos caras Se não me engano Era o Lucky ali Daquele outro lado Mas olha Eu vou te falar Aí é legal Aí o cronômetro travou Aí o cronômetro não andou Mas aí acabou Aí não deu Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Eu me diverti muito Muito obrigado Que te vinha mais uma vez Pelo convite Foi uma gameplay bem divertida De capturar E eu tô muito empolgado Pro jogo Espero que tenham gostado Muito obrigado Queira assistir o vídeo Tá aqui Deixa o seu like Se você quer mais Cote Se você tá empolgadíssimo E mais uma vez Obrigado aqui de vídeo Pelo convite Patifão na E3 Playlist completa Link no topo da descrição Clica ali Que você não perde Nenhuma das poucas vídeos Que eu coloquei Tamo junto Beijo Até a próxima Tchau